Vou te pegar, essa é a galera da avião Se liga agora nessa nova onda Somos piratas, joga e da vacação Olha a lega, cumprindo agora dentro do meu caquitão Capitão Chaca vem dançando com a galera Nessa aventura que é pura emoção Olha a onda! Onda, onda, olha a onda Onda, onda, olha a onda Onda, onda, olha a onda Onda, onda, olha a onda